Boa tarde, meu nome é Teodoro e eu tenho a grande satisfação de poder trabalhar na Féus Profissional e hoje, dia 20 de agosto, conforme a gente havia se comprometido no regulamento desta promoção que a gente fez para vocês, minha querida amiga blogueira, minha querida companheira de trabalho blogueira, nós vamos sortear esta bela câmera GoPro. Mas antes de a gente fazer o sorteio, eu queria aproveitar o ensejo para a gente conversar um pouquinho sobre a Féus, sobre qual é a nossa proposta no mercado e sobre o quanto a gente valoriza e conta com o trabalho e o apoio de vocês. A Féus é uma empresa que tem como objetivo levar produtos de ótima qualidade para as suas clientes por um preço acessível e justo. Para quê? Para poder proporcionar um bom tratamento, um bom resultado, uma boa saúde para o cabelo e deixar de uma maneira acessível para que todos possam utilizar os nossos produtos. A gente queria aproveitar para também agradecer a CBB, que nos deu essa grande oportunidade de participar do CNB de São 2015, lá no hotel, na Mãe da Santos. A nossa empresa é uma empresa jovem. Então, nesse momento que a gente teve com vocês lá na CNB, a gente pôde sentir mais profundamente o universo das blogueiras, a importância que vocês têm e procurar abrir um canal que a gente possa estar conversando e trabalhando. Então, a gente agradece muito. Foi um momento especial. E a Phelps, ela entrou com uma proposta do quê? De dar o kit do... dessas... do X-Core, do X-Repair, o Bambu, o Guaraná e o X-Intense para vocês realmente conhecerem, não só uma amostrinha pequena, mas o produto para vocês conhecerem, testarem, porque a gente confia muito na QQ que a gente faz, mas o feedback de vocês, a devolutiva de vocês é uma coisa muito importante. E o conteúdo de vocês foi muito legal e a gente até descobriu que o X-Intense, por exemplo, esse kit aqui, é muito melhor do que a gente imaginava. Então, muito obrigado. Outro aviso. Para quem for na Beauty Fair ou quem está pretendendo ir na Beauty Fair, nós estaremos lá na Beauty Fair de 5 a 8 de setembro, na Rua 9, entre as ruas C e B, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. A gente vai estar com um press kit muito especial para vocês. A gente vai ter uma profissional, nossa assessora de imprensa, especialmente para atendê-las. E o nosso stand vai estar repleto de atrações, e isso eu garanto, repleto de atrações do começo ao fim, do primeiro minuto que começar a Beauty Fair no sábado ao último minuto que terminar a Beauty Fair na terça. Bombando com coisas muito bacanas. E o principal, o principal, serão lançados produtos na Beauty Fair. Não, não é por nada não, mas eu dei esses produtos para a minha irmã testar e as minhas irmãs testarem, elas adoraram. E eu tenho certeza que vocês vão olhar, vocês vão gostar e vocês vão ficar com gana de querer fazer uma resenha desses produtos. Então, eu aguardo vocês lá. Agora, está chegando o momento esperado, e eu vou convidar aqui uma pessoa muito especial. Uma pessoa sem a qual, hoje nós não estaremos aqui. Que é a fundadora da Felps, ela fundou a Felps, junto com o parceiro dela, o sócio dela, o Peyton Vitor, que é um cabeleireiro que entende pra caramba de produto. Mas nós temos aqui, hoje, a Juliana Pinha, que é a mãe da Felps. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos. Dizer que a gente está imensamente agradecido pelo conteúdo que vocês postaram na internet. E que, assim, essa é a sua primeira de várias campanhas que a gente tem planejado aí com vocês. É, isso é verdade. Porque os resultados que a gente teve agora nessa primeira campanha foram bastante satisfatórios e a gente está aí querendo criar uma agenda pra gente estar mais próximo de vocês. Então, dá licença do Guiana, vamos pegar essa GoPro. Olha, gente, eu fiquei morrendo de inveja, porque eu também queria ter participado da campanha. Mas eu não sou bloqueiro, eu não deixaram participar, porque essa GoPro é de última qualidade. Nossa, olha, quem ganhar, eu vou cair em seco de inveja aqui, não vai ter jeito. Por favor, Guiana. Então, vocês aí, torçam. Julbeche bem a urna. Ó, dedinho cruzado, hein? Calma, tenacidade. Pode tirar. Ah, eu não acredito. Não acredito. É... A minha adora é e pegou pro nostro... Cristiane Silva, do blog portas portas .com ela é aqui de São Paulo o prefeito dela é 11 a gente vai entrar em contato com ela parabéns Cristiane você ganhou um super presente pra quem não ganhou pode ficar, continua parceiro nosso entre em contato com a gente a gente tá aí no Facebook a gente tá aí nas redes sociais a gente tá aí nos e-mails fica antenado porque virão novas promoções e possibilidades de ganhar outros prêmios, a gente acredita bastante que o crescimento de vocês ajuda no nosso crescimento, o nosso crescimento também ajuda no crescimento de vocês a Felps é uma empresa que tem um compromisso de companheirismo e parceria com todo mundo que ajuda com a gente isso aí então, obrigada, obrigada gente, até a próxima então Cristiane, a gente tá entrando em contato e nos vemos na Beauty Fair, tá bom? estaremos lá um beijo